Numa crise profunda, múltipla, como essa que é sanitária, econômica, social, cultural, ambiental e internacional, quem quer fazer transformação tem que assumir suas identidades, não pode ficar na defensiva, nem se esconderam. Tem que mostrar a cara, as cores, as palavras de ordem e ganhar corações e mentes. Eu acho que essa ideia de só ampliar, só ampliar, quando a ampliação nega a identidade do conteúdo das propostas, não é uma boa lição num quadro de crise sistêmica como essa. Por outro lado, a extrema-direita, que é uma novidade, porque ela mobiliza massa, ela elegeu o núcleo duro dela. O que é mais a direita da extrema-direita foi eleito, seja governador, seja senadores e deputados. Por que que no Nordeste a campanha foi vitoriosa? Porque o pessoal ocupou as ruas com carreata, com mobilização. No Sudeste, onde tem um capitalismo mais sofisticado, particularmente São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, foi uma campanha morna. E numa crise, você não faz campanha morna, você faz campanha quente, sem aceitar a provocação. Mas nós não fizemos campanha de rua. Campanha de rua é ônibus, terminais, metrô, é andar. Porque a gente ficava num esquema tão violento para defender de não ter violência e eles espalharam a violência para colher medo. Então, é uma nova tática que nós temos que nos orientar.